Muita gente não sabe, mas o Brasil tem uma rede formada por mais de 70 instituições no combate à corrupção. É a Estratégia Nacional de Combate a Esse Tipo de Crime e também Lavagem de Dinheiro. Compartilhar conhecimento para combater a corrupção e a lavagem de dinheiro no Brasil. No portal do Instituto Rui Barbosa são oferecidos mais de 600 cursos online, de forma gratuita. São ações de capacitação que abordam temas como auditoria e controle, ética e cidadania. Se a sociedade conhece bem como funciona a gestão pública, ela consegue ter uma melhor participação, um melhor controle e uma melhor gestão também, aprimorando a gestão pública. Os cursos fazem parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro. Para 2021, a Estratégia prevê 11 novas medidas de combate à corrupção, como mecanismos para melhorar o compartilhamento de dados entre as instituições. Para isso, o diretor da Polícia Federal destacou o investimento em novas tecnologias e a integração de trabalhos. Pelos números da Polícia Federal, batemos esse ano, juntamente com várias operações com a CGU, o recorde de apreensão de bens, estamos já beirando 6 bilhões de reais. A gente percebe que a corrupção é um combate permanente.